Me viu na festa, louca pra puxar a conversa Eu louco pra te conhecer, louco de MD Só vou dar uma incessa, testa Me olha tipo cê não presta Te olho tipo dá pra ver que cê não interessa Quase joga fogo na minha cama, tudo Quer fumar de novo então me chama, foda-se Acho que precisa fazer drama, boba Pede que até passa uma semana, vou dar tudo que cê quer e que cê foda Grana, porra, mina Foda o que cê faz com sua boca, linda Fazer nem querer pensar em outro Só me faz querer pensar em outra vida Mulher Por que quer tentar me convencer Que ninguém mais sabe te Mulher Vem que hoje eu quero te fazer Mulher 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 Por que quer tentar me convencer Porque quer tentar me convencer Que ninguém mais sabe te Mulher Mulher Vem que hoje eu quero te fazer Mulher 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 O que cê tem comigo, eu quero tudo É sempre o defeito, eu sei, me lina Eu quero mais que o dobro do que nós não fez ainda Da última vez nós finalizamos Pedindo mais a nós, quase começamos De novo, nosso quarto é um container Eu nem precisei te contar, né? Fizemos de tudo, com cara lavada Tipo quem não fez nada, sigilo a palavra Fala sua língua enquanto a minha trabalha Pretério do perfil era quando sussurrava o que cê queria Mulher, por que quer tentar me contar? Me convencer, que ninguém mais sabe te Oh yeah, oh yeah, oh yeah Confesso que o jeito que cê faz Confesso que o jeito que cê faz Ninguém faz Mulher, por que quer tentar me convencer? Que ninguém mais sabe te Oh yeah, oh yeah Vem que hoje eu quero te fazer Mulher, por que quer tentar me convencer? Que ninguém mais sabe te Oh yeah, oh yeah Vem que hoje eu quero te fazer Mulher, mulher, ninguém mais Vem que hoje eu quero te fazer Obrigado.